E hoje começa o Start Summit, o Startup Summit, um evento com rodadas de negócios, feiras de startups, oportunidades internacionais. Aqui na capital, a Karina Coop está lá, vai trazer mais informações. Conta mais do Startup Summit, Karina. Bonito, evento super bacana, começa oficialmente daqui a pouquinho, o pessoal já se organizando aí para essa abertura oficial. Esse evento que está sendo considerado um dos principais eventos de inovação da América Latina. Startup Summit chega à sua sétima edição, com números grandiosos, reunindo mais de 10 mil participantes, mais de 200 palestrantes. E muita gente vem para cá para participar desses três dias de evento, claro, para trocar ideias, para trocar experiências, mas principalmente para fazer negócios. A gente está principalmente aqui na feira de negócios. Esse espaço aqui é um espaço bem amplo dentro do Centro-Sul, na capital, onde se reúnem diversas startups que vêm para cá justamente para trocar essas ideias com outras startups, com investidores, tentar fazer novos negócios, apresentar os seus produtos, porque essa é a ideia, impulsionar ainda mais o setor. A gente sabe que Santa Catarina se destaca quando a gente fala na área da tecnologia, principalmente Florianópolis. Florianópolis hoje reúne grandes empresas do setor de tecnologia e muitas startups. Então, aqui é o local para eles se reunirem, poderem trocar essas ideias, informações e alavancar os seus negócios. São cerca de 3 mil startups que estão participando do evento e trazendo seus produtos, suas inovações, suas ideias, buscando novos investidores para viabilizar ainda mais os seus negócios e, quem sabe, mudar de status ao longo do tempo, deixar de ser startups, virar empresas grandes e, quem sabe, até multinacionais. Essa é a ideia desse evento que está acontecendo aqui no Centro-Sul. vai até sexta-feira, chegando, então, aí, como eu disse, a sua sétima edição, considerado um dos principais eventos de empreendedores, inovadores e agentes de inovação do Brasil. Então, é um evento muito legal, Polito. A estrutura é muito bacana. Eles organizam tudo aqui de uma forma onde as pessoas realmente conseguem interagir, trocar ideias e o que a gente vê é todo mundo circulando, conversando um com o outro, profissionais que vêm de outros lugares, inclusive, do país, para participar desse evento que está se destacando na América Latina, quando a gente fala em incentivo às startups. E a gente tem a plenária acontecendo daqui a pouquinho, onde vão estar reunidas as autoridades desse setor da inovação e da tecnologia, fazendo, então, essa abertura oficial. E, claro, logo mais no ND Notícias, a gente traz, então, uma reportagem completa dessa abertura oficial e desse primeiro dia do Startup Summit, que vai até sexta-feira aqui em Florianópolis. Volto contigo aí no estúdio, Polito. Valeu, Karina. Pô, momento legal, né? Tomara que dê tempo de mais gente entrar e participar dessa rodada, que também é de negociações em muitos casos.